Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 livros que receberam adaptações que não foram tão famosas e que mereciam muito mais destaque. Se você já acompanha o canal há um certo tempo, então muito provavelmente você vai lembrar desses livros e vai lembrar dessas adaptações porque realmente eu falo sobre elas o tempo todo. E se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, né? Seja muito bem-vindo. E eu espero que vocês gostem não só dos livros, mas também das adaptações porque realmente são muito, muito, muito boas. O primeiro deles é A Menina que Tinha Dons, do M.R. Carey, que foi adaptado para um filme chamado The Girl Without the Gifts, que foi adaptado em 2015. E esse filme, ele foi, assim, um fiasco. Eu tava muito ansioso pra assistir o filme porque realmente parecia ser um filme muito bom. O elenco do filme tem a Glenn Close, que é tipo aquela atriz maravilhosa aí, tipo, ela no filme tá, tipo, muito, muito, muito boa. A história disso aqui é sobre uma menina que ela mora dentro de uma base militar e ela é uma cobaia dentro de um estudo que tá tentando descobrir a cura para uma doença que, basicamente, dizimou o mundo inteiro. E a história se passa muitas décadas depois que essa doença surgiu e, basicamente, matou todo mundo. O grande problema desse filme é que ele foi lançado, por algum motivo, em um circuito fechado de festival. Então ele não foi um desses filmes comerciais que foi para todas as salas de cinema do mundo inteiro. O que foi uma grande decepção pra mim porque eu não consegui assistir esse filme no cinema. Literalmente, eu tive que baixar o filme porque ele, inclusive, nem tá disponível em streaming. De qualquer forma, tanto o livro quanto o filme são muito, muito bons. É um dos filmes de pós-apocalipse que eu mais amo porque, realmente, tem um cenário, assim, muito envolvente e é uma história muito, muito, muito angustiante e muito curiosa. Esse livro, muito, provavelmente, vocês já devem conhecer porque ele é bem hypado aqui no Booktube, que é O Ódio Que Você Semeia, da Andy Thomas. Esse livro foi adaptado para o cinema pela Fox em 2018, só que ele foi muito, muito, muito boicotado. Inclusive, o Na Hora da Virada, que é o outro livro da Andy Thomas, que também se passa nesse mesmo universo, também já tá em produção pra ser adaptado no cinema. Então, assim, realmente lá fora teve até que uma audiência bem consideravelmente boa. O problema aqui no Brasil é que o filme, ele ia chegar também em circuito de festival, apenas. O filme veio pro Festival do Rio, ficou durante uma ou duas, ou três sessões, se eu não me engano, e depois o filme sumiu de cartaz. E só foi aparecer muitos meses depois, depois de muita gente pedindo, e em horários muito ruins, em locais muito ruins e muito elitizados. Ou seja, o filme, ele não teve a repercussão que ele deveria ter. O filme fala sobre racismo e sobre abuso de poder policial, e foi lançado justamente nesse momento em que estavam rolando as eleições aqui no Brasil. E se você lembra das últimas eleições, você sabe muito bem o motivo do porquê que talvez esse filme não tenha chegado por aqui em larga escala. O Brasil é um dos países que a polícia mais mata no mundo. Talvez um filme que critique isso não teria sido tão bom assim pra repercussão do nosso atual presidente. Mas falando um pouco mais sobre a história do Odd, que você semeia, caso você não conheça, a história é da Star, que ela é uma menina que ela mora num bairro muito pobre, e ela estuda num colégio de classe média alta. Então ela vive esses dois mundos que são completamente diferentes. E quando a Star vai pela primeira vez pra uma festa, né, dessas de jovenzinhos, o melhor amigo dela é baleado pela polícia quando eles estão indo embora. O menino leva um tiro do policial justamente quando ele faz um movimento suspeito, e a polícia se vê ameaçada. E a história se desenvolve ao longo dessa história do policial ter feito aquilo, o que aquilo vai repercutir, e enfim, protestos, pessoas reclamando e tudo mais, e principalmente sobre a discussão do que está acontecendo no mundo hoje em dia, que isso ainda existe. Tipo, isso aqui não é ficção, sabe? Isso mesmo que essa história específica seja uma ficção, isso acontece todos os dias. O menos pior desse boicote é porque esse filme, ele acaba passando de vez em quando na televisão, no telecine, então se você tem telecine, é bem provável que você consiga ver. Outro livro que eu tenho pra indicar pra vocês é Círculo, da trilogia Angels Force, do Mads e da Sarah, que tem sobrenomes suecos, então assim, eu nem me atrevo a tentar falar. Mas a história disso aqui é sobre meninas que estão no ensino médio e descobrem que são bruxas. Essas meninas, elas fazem parte de grupinhos sociais dentro da escola que são completamente diferentes entre si. E elas descobrem que elas são bruxas e que elas vão precisar se unir, porque tem uma força maligna que está tentando acabar com o mundo, e de tempos em tempos, essas bruxas, esse Círculo, ele ressurge na Terra pra tentar impedir que essa força maligna tome conta de tudo. Porque essa força está tentando destruir os membros do Círculo de um em um, porque eles ainda não sabem que eles fazem parte de um Círculo, e quando elas descobrem, elas não querem se unir porque elas se odeiam, basicamente. Eu amo muito essa história, eu sou muito curioso pra ler os outros livros, mas infelizmente eles nunca chegaram aqui no Brasil. Eu muito provavelmente vou ter que ler em inglês, porque em sueco com certeza não vai rolar. E quando eu descobri que ia ter um filme, eu fiquei muito, muito, muito feliz, e muito curioso também pra saber como que isso ia acontecer. O filme acabou sendo uma produção sueca, que foi lançada em 2015 pela RMV, se eu não me engano, que é uma produtora lá da Suécia, e por ser um filme que não foi produzido por um grande estúdio de cinema, ele acabou não chegando em outros países. Se eu não me engano aqui no Brasil, ele chegou pelo Festival de São Paulo, em uma data muito específica, numa exibição muito específica, e nunca mais foi pra outros cinemas. É uma história muito intrigante, os poderes das meninas são muito legais, e todo esse desenvolvimento de descobrimento de poderes e coisas assim, realmente torna a história muito legal. E eu adorei tanto o livro quanto o filme. O único problema do filme que eu encontrei é que tem algumas personagens que parecem que elas têm tipo 30 anos de idade e elas estão na escola, no ensino médio. Então isso dá uma certa confusão mental. Isso me incomodou um pouco, mas de qualquer forma, é um filme que consegue trazer todos os sentimentos e as sensações que a gente tem lendo pra o filme. Você fica angustiado, você fica curioso. E o filme, ele tem toda uma atmosfera muito parecida também com o que eu consegui imaginar lendo, que é essas coisas meio tenebrosas de cidadezinha do interior. A quarta indicação que eu tenho é o livro Asiáticos Podres de Rico, do Kevin Kwan. Esse livro daqui faz parte também de uma trilogia, que o segundo livro é O Namorada Podre de Rica, e o terceiro livro, se eu não me engano, vai ser Problemas de Gente Rica. Vai sair ainda esse ano aqui no Brasil. E o primeiro livro já foi adaptado pro cinema, com o nome de Podres de Rico. Foi adaptado em 2018. O livro foi adaptado pela Warner e se tornou o primeiro longa a ser produzido por um grande estúdio, com apenas protagonistas descendentes de asiáticos ou de fato asiáticos. O filme, ele tem diversos rostos conhecidos, porque você com certeza já viu essas pessoas em outros filmes de Hollywood. O segundo livro, que é O Namorada Podre de Rico, e o terceiro, já estão confirmados pra receberem também adaptação. A história do primeiro livro é sobre a Rachel, que ela é uma descendente de asiáticos, que ela tá morando em Nova York. E ela é professora de uma universidade, e ela conhece o Nick, que também tá dando aula nessa universidade. E eles começam a namorar, e o relacionamento deles tá indo muito bem, até que o Nick é convidado pra ser padrinho de casamento do melhor amigo dele em Singapura. E aí, ele vê isso como uma oportunidade de apresentar a Rachel pra família dele. Só que a Rachel não conhece absolutamente nada da família dele. E quando eles chegam em Singapura, ela não só descobre que ele tem muito dinheiro, como ele, na verdade, é o herdeiro mais cobiçado de Singapura, porque ele faz parte da família mais rica do país. E aí, a história entra nesse grande clichêzão, que muito provavelmente você já viu, que é a família rica não aceitando a família pobre, e crises, e caos, e acontecendo, enfim, coisas do tipo. Só que a grande graça disso tudo é porque é um clichê? É um clichê. Mas se passa na Ásia, que a gente não faz ideia do que acontece lá. E o sucesso desse filme foi bastante curioso, porque ele se tornou o filme com protagonistas não brancos, de maior rentabilidade da história dos Estados Unidos. Mas, como eu falei, os outros dois livros já foram confirmados para receberem adaptações. Então, dá tempo de você ler o primeiro e assistir o primeiro filme, ler o segundo, ler o terceiro, pra quando os outros dois filmes lançarem, você estar preparadíssimo para enaltecer essa história no cinema. A quinta e última história que eu tenho pra comentar com vocês é um livro brasileiro chamado Dois Irmãos, do Fábio Mun e do Gabriel Barr. Essa história daqui, ela tem tanto na versão em HQ, que é essa daqui que eu tenho, como também na versão em romance, né, que é a parte escrita. Essa história foi adaptada para uma série de TV em 2007, pela Globo, que foi uma minissérie chamada também Dois Irmãos, que é muito, 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 muito boa. Tipo, mesmo. A história disso aqui é sobre Dois Irmãos Gêmeos, que são completamente opostos. E a história passa principalmente em Manaus. Isso também já torna a história muito legal, porque sai desse nicho específico, que só fala sobre sul e sudeste aqui do Brasil. A série de TV tem momentos muito, muito parecidos com o HQ. Assim, tem cenas em que você, de fato, consegue pegar a série e colocar o livro do lado, e você vai ver que tá, assim, idêntico. Enquanto a série de TV tava passando na televisão, e eu tava assistindo, eu tava lendo o livro. Então, em vários momentos, as mesmas cenas aconteciam, e eu achei isso muito incrível. É realmente uma produção muito boa. Tem coisas muito boas, produzidas tanto pela Globo, quanto por outras produtoras pequenas, que a gente não dá valor, porque a gente tem esse preconceito de não consumir coisas nacionais. Então, pelo amor de Deus, vá ler esse livro, porque também é muito bom, e é nacional, no caso. Mas também vá assistir a série, porque a série é muito boa. O conflito que esses dois irmãos têm, porque eles basicamente se odeiam por diversas coisas que foram acontecendo ao longo da história deles dois, né, do crescimento deles dois, é muito bem retratada nessa história, e você fica indo e vindo na vida deles. Então, você conhece um pouco da vida adulta, depois volta pra parte da adolescência, e você entende uma pequena coisa que aconteceu, e que isso foi gerar um impacto muito grande lá no futuro. Eu acredito que a série passou despercebida por muita gente, por dois motivos. O primeiro motivo é porque a série passava muito tarde na Globo, se eu não me engano, era depois das 11 horas da noite. E o segundo é porque justamente era da Globo. Então, as pessoas já têm esse preconceito de achar que a Globo não vai fazer coisa boa e blá, 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 blá. Enfim, tira esse preconceito, pelo amor de Deus, e vai assistir essa série que é muito boa. Então, esses aqui foram os cinco livros que eu tinha pra indicar pra vocês, que já receberam adaptações e que são muito bons. Se você já leu ou assistiu alguma dessas adaptações, deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião. E se você ficou interessado em ler algum desses aqui, aqui na descrição vai ter o link pra você comprar lá na Amazon. e se você estiver fazendo isso, você vai estar ajudando muito, muito o canal a continuar crescendo e também a tirar certos projetos aí do papel. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!